É meus amigos, há poucos minutos encerrou-se o Xbox Showcase 2024 e nós tivemos ali alguns anúncios bem legais de joguinhos que estão chegando, alguns ainda em 2024, outros em 2025, mas no vídeo de hoje nós precisamos comentar aqui, assistir na verdade com uma qualidade um pouco melhor, o primeiro trailer de gameplay de Assassin's Creed Shadows. Sim, eles mostraram lá pra gente, né, disseram que amanhã nós teremos mais detalhes acerca de gameplay, inclusive um vídeo de gameplay um pouco mais longo e tudo, mas vamos dar uma conferida aqui juntos, rapaz, o que eles apresentaram pra nós, agora com legenda em português também pra gente poder conferir tudo que é falado e tudo mais. Então sejam todos muito bem-vindos aí meus amigos, se vocês curtem os nossos conteúdos por aqui, se você tá ligado aí no esquema, deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos ou uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site camelo.net e confiram os últimos vídeos que publicamos aqui no canal, incluindo as nossas transmissões também, caso vocês queiram conferir aí tudo que foi mostrado e tudo, as transmissões estarão gravadas aqui no canal, tá? Eu acho que eu não me apresentei, saudações, eu sou Caio Nobre, vamos lá! Deixa eu trocar a minha tela aqui, pra gente poder começar a conferir esse trailer de gameplay do Assassin's Creed Shadows que eles mostraram lá pra gente, eu tô aqui no canal oficial da Ubisoft, ó, e como vocês podem ver, aqui a gente só tem em 1080p mesmo, eles não liberaram esse trailer pra nós em 4K, então bora dar essa conferidinha aqui no canal oficial da Ubisoft, partiu, deixa eu dar um grau no volume. Sim, 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 sim. Isso já é gameplay, galera, ó. Ó. O cara, tá da hora, hein. O cara, tá da hora, hein. Aí vem o Yasuke. As pessoas tão rápidas de abusar o seu poder, não desistam de manter isso. Tem muito que aprenderemos de um outro, Yasuke. Você não pode ver quando duas pessoas se encaixam, quando eles serão melhores juntos. Não há honra em preencher o seu poder. juntos, nós vamos trazer a justiça de volta para as pessoas. É isso aí, cara. Gameplay Walkthrough Review no Ubisoft Forward, que vai acontecer amanhã. Inclusive, eles até colocam aqui embaixo, pessoal, nas informações da descrição do vídeo. 13 minutos de gameplay que eles vão mostrar diretamente lá no Ubisoft Forward, que começa às 4 horas da tarde. Deixa eu só dar uma conferidinha rápida aqui, galera, nos canais oficiais da Ubisoft, em outros aqui que eles possam trazer para a gente, de repente, um trailer desse. Esse aqui é o canal que a gente está, vou até deixar ele aqui aberto mais uma vez, para a gente poder dar uma conferida nos trailers aqui. Ubisoft Brasil, esse aqui é o que a gente estava nesse momento. Beleza, tá, aqui é o que a gente estava vendo, agorinha, no Ubisoft Brasil, eles não soltaram nada ainda. É bom, então o que a gente tem no momento é só esse gameplay mesmo aqui em 1080p, né, nessa qualidade. Eu queria ver ele em 4K, mas ó, vamos dar uma conferidinha rápida aqui nos detalhes dele. Vou até deixar um pouquinho mais lento aqui, para a gente poder conferir algumas coisas. Cadê a velocidade de reprodução? Vou deixar aqui no 0.75 mesmo, para a gente poder ir vendo. Eu vou até passar aqui um pouco mais para frente, ó. Cara, em termos de ambientação, a gente já pode ver que é muita coisa em game aqui, né? Em termos de ambientação, não tem o que falar, mano. A Ubisoft sempre manda muito bem, a gente já está ligado nisso. Alguns aspectos aí, mostrando os modelos dos personagens também. Eu curti, achei que os modelos de personagens melhoraram, se a gente comparar com o que foi o Mirage, por exemplo, né? Embora alguns ali que apareçam estejam um pouquinho esquisitos para mim, mas a gente vai ver melhor no gameplay de amanhã, né? Que vai ser aí um gameplay corrido, sem cenas, digamos, scriptadas, como a gente está vendo aqui agora, entende? Aí a gente já viu um pouco da Nauê fazendo seus esquemas ali de stealth, né? Que a gente sabe que ela é uma personagem mais stealth nesse caso. Mano, isso daqui eu achei muito da hora, tá? Ela andando aqui no telhado e quando ela vai pular para o chão, aqui mesmo, ela dá esse giro assim, ó. Parece que o parkour vai ser bem interessante no jogo mesmo, isso é algo que eles tinham comentado, né? Ó, aqui a gente já tem o modelo da personagem in-game, ó. Parece que está bem legal. Os cabelos aqui mesmo, cara, a gente percebe que está... Parece interessante. Eu queria que estivesse em 4K para a gente conseguir perceber melhor esses detalhes, entendeu? Mas aqui parece que está bem interessante, mano. Passou, ó lá, a gente tem uma vislumbre mais próxima. Olha os cabelos, cara, que da hora. Parece que está muito bem feito mesmo. Lembrando que isso daqui é uma versão mais atualizada, mais nova da Anvil, né? Que eles utilizam aí nos jogos de AC. Aí, ó. Beleza, chegando ali, dando aquela fatiada. Fatiada não, né? Aquela furadinha no cara. Ó, isso aí me parece também ser cenas em game, apesar deles mudarem a câmera, né? Porque isso aqui, igual eu falei, é mais scriptado esse gameplay. Mas a gente pode ver lá, ó. Isso daqui já me parece uma perspectiva de fato de gameplay. E vejam só, cara, essa ambientação mesmo em 1080p. Que da hora que está. Muito foda. Muito foda. Deu aquela matadinha ali na surdina, pulando ali para os telhados. Salto da fé, né? A gente até escuta o barulho da águia e tudo quando ela dá aquele salto. E aí eles trocam a perspectiva para o Yasuke, que tem um gameplay de fato mais bruto, né? A gente pode ver aqui o combate é bem mais pesado. Então, como eles mencionaram nos detalhes do AC Shadows quando o gameplay dele foi revelado. Gameplay não, desculpa. Quando o trailer de história foi revelado. O Yasuke, ele vai poder sim. Nós vamos poder, na verdade, utilizar parkour com personagens. Ser um pouco mais stealth com ele. Mas ele vai ser bem limitado nesse aspecto. Principalmente do stealth. Justamente porque o cara usa armadura bruta. E o foco dele vai ser justamente o gameplay assim. Porradeiro mesmo. Mano, olha essa pisada no chão que o bicho dá aqui. Pum! Até ele mesmo tudo. Poder deixar a galera com medo e tudo. Vamos aprender muito um com o outro. Alguns pontos de história aqui também sendo mostrados para a gente. Com o Nobunaga ali, parece, né? Isso ainda me parece uma espécie de tutorial, inclusive. Nós temos um pouquinho aqui do modelo do boneco que está desfocado. Beleza. Passando um pouquinho aqui mais para frente ainda. Mostrando mais alguns trechinhos de história. Mas parece que em game. Essa cena aqui, inclusive, do Yasuke, ela é em game. Isso daqui. Parece que está bem legal, cara. Se a gente pegar para poder comparar o que está sendo mostrado aqui, nesse pequeno trailer de gameplay, com o que nós temos em Mirage, dá para poder perceber, cara. É perceptível, né? As melhoras. Mano, olha só a Naue usando a Kusarigama com uma corrente para poder bater na galera. E o Yasuke é brutão aqui, dando uma bica no maluco. Pum! Tome! Vai na parede ali, rapaz. Ela usando a Kusarigama e cortando os bambus aqui em volta dela, enquanto ela mata os oponentes. Isso daqui já é em game. Perspective em game. Isso aqui, olha. Olha que louco, velho. Está muito da hora. E isso sem falar na ambientação, que como eu disse lá no início do vídeo, está bonito para cacete, velho. Quero ver mais do gameplay corrido amanhã, que são 13 minutos, né? Para a gente poder ter um vislumbre melhor ali de como é que estão as habilidades de cada um dos personagens. E as diferenças, de fato, em cada um deles. Já deu para poder perceber aqui, né? Mas amanhã, como vai ser um gameplay corrido e não scriptado, vai ser bem melhor da gente poder ter uma percepção aqui do gameplay e tudo. Espero que eles mostrem para a gente em 4K, ou melhor, que eles liberem depois, né? Esse gameplay de 3 minutos em 4K. Então, é isso, meus amigos. Gameplay de Shadows aí, o primeiro, né? Foi mostrado para a gente no Xbox Showcase. Agora, eu quero muito saber o que vocês acharam de tudo que foi mostrado aqui. E se vocês estão ansiosos para o Ubisoft Forward de amanhã, para poder conferir mais gameplay de Assassin's Creed Shadows. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele like zão maroto aí, se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todos vocês aí. Até mais. E fomos, meus amigos.